Benghazi. Benghazi está localizada na província de Sirinaika, na costa oriental da Líbia. Vivem ali mais de um milhão de pessoas de vários grupos étnicos que têm em comum a paixão pelo futebol. Desde o início deste século, a Líbia tem enfrentado grandes instabilidades econômicas e políticas. A distribuição do poder e dos recursos provenientes do petróleo provoca frustração e conflitos. Os sinais de pobreza e destruição causados pela guerra estão em toda parte. É enorme a insatisfação do povo com a falta de um governo central, além dos péssimos serviços públicos e abusos contra os direitos humanos com a presença de grupos islâmicos extremistas atuando nas diversas regiões do país. Entre os grupos étnicos que vivem em Benghazi está o povo bérbari. Espalhados por todo o país, os bérberes compõem 10% da população total. São nômades e muçulmanos apenas nominais. Ao contrário dos ortodoxos, eles acreditam que os espíritos de seus ancestrais são deuses a quem consultam e de quem esperam respostas em sonhos. A Líbia tem 6,9 milhões de habitantes espalhados em 22 províncias. Dos 44 grupos étnicos que formam a população total do país, 31 são considerados não alcançados. 96% da população professa religião islâmica e apenas 2,47% são cristãos, dos quais menos de 1% é de evangélicos. Já os demais são budistas ou sem religião. Todos os árabes de Sirenaica e os bérberes são povos de fronteira, com a possibilidade de não haver nenhum seguidor de Jesus dentre eles. Praticamente todos os muçulmanos de Benghazi professam o ramo sunita do islã. São bastante conservadores e dão grande valor à família. Cada vez mais, os jovens estão aderindo ao movimento ultraconservador salafista, que defende a jihad ofensiva como uma expressão legítima contra quem eles consideram ser inimigos do islã. A Declaração Constitucional de 2011 funciona interinamente e a acharia é a principal fonte da legislação. O governo é incapaz de impedir as atividades de grupos extremistas armados que provém segurança ou administram centros de detenção para migrantes e refugiados. Os seguidores de Jesus são os que mais sofrem agressões físicas, torturas e abusos de várias formas, incluindo estupros. Oremos, clame pelo povo de Benghazi, que Deus tenha misericórdia deles e a luz resplandeça a este povo que anda em trevas. Interceda especialmente pelos bérberes, para que o Evangelho traga vida, esperança e amor para eles que nunca ouviram falar sobre Jesus. Clame por pessoas que levem as boas novas à Benghazi, por servos do Senhor que não se prendam à própria vida, mas coloquem os seus olhos na eternidade para assim glorificar a Deus. Clame pelos pouquíssimos irmãos em Benghazi, que eles sejam encorajados pela palavra, cheios do Espírito Santo e, guiados por ele, levem o Evangelho a outros, apesar dos enormes riscos. Clame para que 10% dos muçulmanos em Benghazi conheçam e sigam a Jesus até 2030.